O Papito is on! Fala, Supla! Tudo bem com vocês dois? Prazer em falar com vocês, hein? Fala, professor Supla. Tudo bem, querido? Ele tá feliz de ter o Supla aqui, que finalmente ele tá usando o Splash pra anunciar a sua candidatura. O Splash é a plataforma política do Supla. Só que não, né, Supla? É lógico que não. Você sabe que... Você sabe que... Bom, você escutou a música, eles querem que eu seja um político e tal, e eu achei a melhor forma de responder a todo esse boato que rolou aí no começo... Aliás, no final do ano, né, de eu ser político e tal. Sempre quando tem eleições rola esse boato, acho que também por causa dos meus pais, que são políticos e tal. Então isso sempre ficou meio marcado, assim, sabe, Martins e Zé Camargo? Agora, eu falei, olha, a minha vocação, o que eu tô fazendo há 34 anos é música mesmo. Então eu achei legal dar a resposta em forma de música mesmo, sabe? De uma forma, assim... Eu acho que eu já faço política muito nas minhas letras, nas minhas atitudes, nas coisas que eu acredito. Eu sempre deixo muito bem claro, né? E é uma forma de fazer política, assim, dessa forma. E eu acho que se eu realmente entrasse na política do Congresso, se eu fosse eleito até toda essa história toda, né? Tem tudo isso também. E que adianta você... Ah, você é político, você nem foi eleito, tá falando o quê, né? Então eu ainda quero realizar muitas coisas artísticas ainda que eu ainda não realizei, entendeu? Então é muito importante pra mim... A coisa da política é muito séria, como a música também. Apesar de eu ser levado uma brincadeira, entendeu? Porque eu acho que faz parte do show business. Se você ficar se levando muito a sério, aí você vai se machucar, né? Então é... E isso não quer dizer que eu não leve a sério a minha música, sabe? Eu tô lançando aí o meu 18º álbum, Supla Ego, que tá aqui, né? Que, inclusive... Cara, peraí, peraí, peraí. Eu tô conferindo. 18º álbum, Supla, a gente se conhece há muito tempo. Mas 18... Tem muito artista que não chegou nem na metade desse número aí. É isso mesmo? É, e eu acho que... Eu gosto muito do trabalho que eu fiz no Tóquio, quando eu tinha 18 anos e tal. Mas eu acho que as letras e a... Até como eu canto hoje em dia, eu aprendi muito ao longo da estrada, né? Inclusive a própria UOL considerou esse álbum um dos meus melhores, o Supla Ego. Que bombou bastante aí na 89, aí na Rádio Rock e tal. Eu ainda tô trabalhando ele, assim, com toda essa renovação de público que se deu na internet, né? Sabe? Então, é... Eu tô amigo por hora. E eles estão falando na internet, justamente, né, Sérgio? Sim.